Salve, salve família, sejam todos bem-vindos aí a mais uma livezona daquele modelante, que a gente vai dar uma boa hora, né? O juvô Ervão qualificado, né família? Daquele jeitão, né? David Moreira tacou a dedada no like. E aí, papai David, tranquilo? Alan Wesley tacou a dedada no like. Valeu Alan Wesley, salve. Eva Novaes tacou a dedada no like. É o Eva Novaes. Espera, espera. E aí, Roger? Bora, né Roger? Amigo, sejam todos bem-vindos aí, que Deus abençoe vocês. Bora aqui, bora. JP aí. Olha o Eudes. É o Jair. Ainda vai carregar aqui, família, que nós tá vazio, beleza? Ainda vai carregar aqui, mano, de paletes vazios. Vamos puxar, mano. Vamos puxar a estrada aí, família. Vamos puxar a estrada que hoje vai fazer várias viagens aí pelo Brasil, mano. Depende de vocês, hein, família. Então, bora aqui, bora. E aí, Elcio, valeu JP, chama. Bora JP, bora Eliel, valeu John Malvadão. John Malvadão Castro tacou a dedada no like. Vamos fazer o retorno aqui. E aí, Eudes, salve. Bora, bora, né, Eudes. JP também, salve. Só de boa. Bora, Ademilson, bora Ademilson. Bora Ademilson. Ó, bora. Ó, bora. Não, não, JP funciona não, irmão. Só pra PC, meu patrão. Não, da Rodo... Não. Borveira. Borveira da Rodo Junior, mano. Qualificado no quarto eixo, mano. Chama. Tem Brunão, salve. Qual a nota, família? Qual a nota desse Borveira, família? Zero a mil, mano. Moreno Santos compartilhou daquele jeito. E Arthur Vitório, salve, meu irmão. Bruno César Rugir tacou a dedada no like. Bruno César... Isso é o brabo, é? Então... E Max, suave? Salvando, né, irmão? Bora, bora. Alves tacou a dedada no like. Mateus Cipollati, vamo que vamo, meu irmão. Tchau. Cê tá doido. Marques Oliveira compartilhou daquele jeito... E aí, Max Oliveira, como é que cê tá, Max? Bota pressão, né, família? José Sistens tem que comprar o jogo, José. E aí, Natan... Natanael. Se brigar pro compartilhamento, Natan. Valeu, Rafael, chama. Valeu, Vando. Calma. Calma. Calma mesmo, meu coração, mano. Lucas Descartes tacou a dedada no like. Valeu, Lucas. Salve, meu irmão. Agora, Lucas. Iraci. Joelson, Jackson Leme. Calma. E aí, Matheus Monteiro, só de boa. Ô, Jackson Leme, seu chame dorme. Calma. Joelson II. E aí, João Santos, boa noite. Família, estamos carregados de paletes vazios, família. Paletes vazios. Você já tem um jogo, papai José? Ué, só jogar, meu irmão. Chama. Tiago Agostini tacou a dedada no like. E aí, Tiago Agostini? É mod, José. Essa carreta é mod. Chama, Tiago. E aí, Eus? Franciele Santos tacou a dedada no like. Valeu, Franciele Santos, só de boa, mano. Tomei aquele negócio pra tosicolo, mano. De vez em quando eu sinto meu pé mexendo sozinho. E aí, Pedro Salve, bota pressão. Bora, meu patrão. Valeu, Jefferson. Bora, Max. Mapeu Dourado, não vai, Bruno, não. Mapeu Dourado Pro, mano. Com vôrvão. FH16 é qualificado. Da GB1. Da GB1, meu patrão. Tá rodou junto, Chama. O Daniel compartilhou daquele jeito. E aí, Chama. E aí, Michel, só de boa? Quase foi. O Rafael Marques tacou a dedada no like. E aí, novinho. Seja bem-vindo à família. Família, cada novo seguidor é uepa, hein? Uepa, Chama. Chama, 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 Chama. E aí, Saide. Valeu, Ruzer. Valeu, Ruzer. Marco Santos. Obrigado pelo compartilhamento aí, meu patrão. Tamo junto. Salve pro Pietro e pra Helena. Franciela, é nóis. Ó, Daniel. Chama, 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 Chama. Opa. E aí, Ariel. Salve. Valeu, Daniel. Seja bem-vindo à família, irmão. Marques tacou a dedada no like. Temos sim, Cassiana. Vamo que vamo. E aí, Saide. E Max. E aí, Marlon. Cara de ratazana. Chama. Ô, Marley aí, família. Esse Marley é um chama e dó, mano. Ô, Ariel. Tô gripado, não. Enfilei na muleira tua. Tô com um torcicolo. Chama. E aí, oi, tchau. Chama, oi, tchau. Oi, tchau. Max aí, ó. Marcos Santos tacou a dedada no like. Valeu, Marlão. Obrigado, mano. Tô, bora. Ô, Max aí, chama. E aí, Bruno Souza. Só de boa. E Ariel, Cassiana. Fernando Silva tacou a dedada no like. Bruno César Rudi. Mano, eu compro mais do Léo Mods, mano. Felipe Moura. Felipe Moura tacou a dedada no like. Quem chegar nele lá falando que veio pelo Killer Games tem desconto, hein. Chama. E Ariel, salve. Fernando, Felipe. Chama. Valeu, Mari. Ariel Oliveira tacou a dedada no like. Ariel Oliveira, chama. Ô, 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 ô. Michel Wesley tacou a dedada no like. Michel Wesley tacou a dedada no like. Michel Wesley tacou a dedada no like. E aí, Michel Wesley, salve. Carlos Gabriel tacou a dedada no like. E aí, Carlão, chama Eudes. Bora, Joel, sou um segundo. Salve, salve, irmão. Vai entrar em contato com ele, Bruno César. Tá bebê ali. Dê um ótimo nome, chama. E aí, Bruno Silva, né, Joel. E aí, viciados em um caminhão, né, chama. Valeu, Jonathan Sborovski, se chama. Papai Jonathan. Não, não. Só joga na câmera de fora, meu irmãozão. É viciado em futebol. E aí, Genivaldo, só de boa. Bem-vindo à família, irmão. Hugo Silva tacou a dedada no like. Valeu, papai Hugo Silva. Esse é o Fabinho. Obrigado pelo like, irmão. Começou, hein. Elias Gabriel Ribeirinho tacou a dedada no like. Beleza aí, ó. Famíliazinha, ajuda nós aí, mano, a chegar na primeira meta de likes, hein. Com que vamos. Matheus Santana tacou a dedada no like. E aí, Matheusão, suave, meu irmão. Como é que cê tá? É o Matheus humilde, mano. Chegou chegando na live, mano. Daquele jeitão, né, Matheusão? Bora. E aí, Brunão, suave? Como é que cê tá? Posso ir, Brunão? Edivaldo da Floresta. Só de boa? Calma, chegou, família. Chegou o Red. Famoso Red, famoso Red dos Red, chama. Justino Fonseca. Melhor head do planeta Terra. Wallace Santos tacou a dedada no like. Simbora, papá Wallace. E aí, Danilão? Esse tá top, Danilão. Gabriel Souza da Silva tacou a dedada no like. E aí, Gabrielzão? Suave, meu irmão. Gabriel Souza, mano. Chegou chegando, velho. Daniela Jean tacou a dedada no like. Salve, Daniela Jean. E aí, Luiz Carlos? Obrigado pelo compartilhamento. Luizão é nóis. Olha o Eudes aí, mano. Chegou chegando, velho. Luiz Silva Silva Souza tacou a dedada no like. E aí, Luiz Silva Silva Souza, só de boa. Cadê meu mozão, rapaz? Cadê meu mozão? O mozão, eu tô com a dor desse lado aqui, velho. Que estranho. Calma. Vai ser que tá solto. Adriano Xavier tacou a dedada no like. E aí, Adriano Xavier, salve, só de boa. Calma. E aí, miojo? Obrigado pelo like, irmão. Deus te abençoe. E aí, Márcio? Chama. É que você tá, Márcio? Tranquilo? Fazia braba, né, mano? Calma, mozão. Ô, mozão, como é que tá por aí? Tá de boa. E aí, Márcio? E aí, Márcio? Seja bem-vindo à família Iker e Padilha. E aí, família? Cada novo seguidor é o Epa, hein? Tchau. Ainda parece que o seu fotinho aqui em cima faz a braba. E aí, Márcio? Como é que você tá, mano? Família, como é que foi o sabadão de vocês aí, mano? Sabadão abençoado. Isaia Santos tacou a dedada no like. Valeu, Isaia Santos. Salve. Só de boa, meu irmão? Helter Mailano tacou a dedada no like. Valeu, Helter. Aí eu já não sei, papai. Brunão. Danilo Souza tacou a dedada no like. E aí, Danilo Souza, só de boa? Tchau, minha princesa. Famíliozinha, se puder, mano, compartilha a live também, família. O seu compartilhamento é importante, beleza? Mas é boa. Lucas Cristiane tacou a dedada no like. Valeu, Lucas Cristiane. Só de boa, Lucas. Como é que você tá, meu irmão? Valeu, Mike. Chegando em perto, Camila, da nossa meta de like já? Rafael Silva Silva tacou a dedada no like. E aí, Rafael Silva Silva? Quero café, chama. Quero café. Quero café. Quero café. Quero café. Quero café. Eu acho que a Grace sumiu mesmo. Cáua Santos tacou a dedada no like. E aí, Cáua Santos, só de boa? Vou tentar, Cáua. E aí, Gertrudes, salve. E aí, Gertrudes? Célio Santos tacou a dedada no like. Valeu, Célio Santos. Ô, famíliazinha, ajuda a nós a chegar na meta de likes aí, mano. Não custa nada, família. Então, clica o dedo na tela cinco vezes, mano. Assim você vai estar de novo na nossa live. Vai crescer mais e mais ainda, beleza? Valeu, Marcel Rosa. E aí, David, salve. Edivan, chama. Luiz Carlos tacou a dedada no like. Valeu, Luiz Carlos. Obrigado, irmão. E aí, David Máximo, chama. Fernando Cláudio tacou a dedada no like. E aí, Fernando Cláudio? Suavidade. Tem que acertar, Fernandão. Fernando Cláudio é o bravo. Vamos compartilhar o daquilo. E aí, Luiz Carlos, obrigado pelo compartilhamento, irmão. Caramba. Diz da Silva Souza. Um salve pro pessoal da transportadora esplanada aí, mas estamos juntos. Marce Teixeira tacou a dedada no like. E do Marce Teixeira, salve. Ladeirazinha aqui. Ela é complicada, mano. Mas ela tá de Borvão, né, mano? De 750, mano. Borvão 750, meu irmão. Não ia sofrer, não, nessas ladeirinhas aqui, não. E aí, Jô Mineirinha? Só de boa? O que você tá? Fabiano Cirqueira tacou a dedada no like. E aí, Fabiano Cirqueira? Gabrielzão chama. Chama, amorzão. Jonathan Fidencio tacou a dedada no like. Jonathan Fidencio, esse aí é bravo. Você tá doido, meu patrão. Chama. Márcio Bartaioli tacou a dedada no like. Miguel aí, mano. Só de boa, Miguel. Como é que você tá, meu irmão? Ajuda nós aí, Miguel. O Jô Mineirinha também ajuda nós. David Márcio tacou a dedada no like. Valeu, David Márcio. Jardel Altreiter, Hans, tacou a dedada no like. E aí, Jardel? Só de boa? Andrei Dallanora tacou a dedada no like. E aí, Lucas. Só de boa? Valeu, Andrei Dallanora. José Lucas Monteiro tacou a dedada no like. Ó, José Lucas Monteiro aí. Chegou, chegando, meu irmão. Chama. José Pereira dos Santos tacou a dedada no like. Valeu, papai José. Fabiano Santos tacou a dedada no like. E aí, Antônio, tranquilo? Obrigado, Manuel Gomes. Obrigado, irmão. Deixa eu abençoar ele. Gabriel Alves tacou a dedada no like. E aí, Gabriel Alves. Salve. Itamar Correia tacou a dedada no like. Valeu, Itamar Correia. Gelson Rodrigues. Só de boa, Gelson. Fala com nós. Novidade. Leandro Neves tacou a dedada no like. E aí, Leandro Neves. Chama. Ronaldo Santos tacou a dedada no like. E aí, Ronaldão. Chama. E aí, Esmolinho. Está de boa? Fabrício Teles tacou a dedada no like. E aí, Fabrício Teles. Chama. Bora, Fabrício. Família, como é que tá a live pra vocês, mano? Tá top? Aí está boa. Tá aí, Família. O Wagner Hill aí, mano. Edivan Antunes tacou a dedada no like. Chama, Papai Lucas. Vorvão FH16, né, mano? Robocop. Chama. Gertrudes da Silva tacou a dedada no like. E aí, Bruno Caetano tacou a dedada no like. E aí, Bruno Caetano, chama. Bora, Brunoão. Ô, Marcos aí. Ô, Marcos Silva. Ô, Marinho Santos tacou a dedada no like. Olha, Romário Santos. Tá de boa, Romário? Bora, mozão. Vamos que vamos. É, a Scania 103, ó. E ela é uma Scania 103 bicuda ainda, tá vendo? Esse Gelson Rodrigues é uma onda, mano. Esse aqui é um voo, meu, mano. E aí, Ismael Lima, salve. E aí, Thaís Gomes, salve. Ô, Marcos. E aí, Vini Rodrigues, salve, irmão. Marcos Silva. Gauchinho John tacou a dedada no like. É o Gauchinho John. Mano, esse caminhão tá muito bonito, velho. Da Rodoljone, mano. Top da família. Qual a nota, família? Qual a nota? Zero a mil, mano. Zero a mil, cara. Zero a mil, cara. E aí, Matheus Souza. Bem-vindo à família. Matheusão, é nóis, irmão. Bora que bora. Chama Samuel. Felipe Nazário tacou a dedada no like. Tende um paela, tchá. Tende um paela, tchá, tchá. Ó, Bruno. E aí, Lucas Cardoso. Seja bem-vindo à família, irmão. Epa. E aí, Hilton. Só de boa, Hilton. Daniel Lopes de Souza seguiu a página. Valeu, Matheus Souza. Salve. Como é que você tá, Matheusão? Renan Pereira Partinho tacou a dedada no like. Milão, família? Qual a nota, família? Qual a nota desse borveira, mano? Gelson Rodrigues tacou a dedada no like. Bora, Papai Gelson. Bora. Salustria Corral tacou a dedada no like. 103 Jacarezão, Gelson. Ailton Espadinho tacou a dedada no like. E aí, Hilton? Ailton Espadinho. Cê tá doido, meu patrão. Chama. Rafael Borges tacou a dedada no like. 0 a mil, Bruno Henrique. 0 a mil. Chama, chama. Derek Caio tacou a dedada no like. Valeu, Derek. Derek Caio. Salve de boa, Derek. Jurandir. Jurandir Garcia, mano. Como é que você tá, Jurandir? Salve de boa. Marcão. Samuel X Raquel tacou a dedada no like. Samuel X Raquel, brabo. Só bora, Samuelzão. Daniel Lopes de Souza tacou a dedada no like. Esmolinho Chico Moury tacou a dedada no like. Paulo Eduardo tacou a dedada no like. Valeu, Paulo Eduardo. Valeu, Paulo Eduardo. Só de boa, Paulo. Como é que você tá, meu patrão? Samuel X Silva seguiu a página. Gelson Rodrigues compartilhou daquele jeito. E aí, Jurandir. Valeu, Gelson. Gelson Rodrigues. Ah, a carreta é arqueada, mano. A carreta já é arqueada, meu patrão. A carreta não é arqueada ao extremo, né? Igual você tá querendo. O que você tá querendo é aquelas carreta todas as arqueadas lá em cima. Ah, vai, para. Ih, meu patrão. Olha o Carlos Boa, salve. David José Ferreira tacou a dedada no like. Olha o David. Tá de boa, David. Como é que você tá, meu irmãozão? Suave. Isaac Augusto tacou a dedada no like. Valeu, papai Isaac. Carlos Antônio Machado seguiu a página. E aí, Carlão. Suave. Rogerão, chá. Vinicius Rocha tacou a dedada no like. E aí, Vinicius Rocha, suave. Só bora, né, Vinicius. Vamos que vamos, meu irmãozinho. Vini Rodrigues tacou a dedada no like. Valeu, Vini Rodrigues. Olha o orelhão, mano. Faz tempo que eu não vejo orelhão. Família, vocês viram algum orelhão na cidade de vocês, mano? Na minha cidade eu nunca mais ouviu o orelhão, mano. Nunca mais, família. E aí, Carlos Ribeiro. Goiás, mano. Vocês, família. Bora onde? Fala pra nós. Samuel Follman tacou a dedada no like. E aí, Samuel Follman. Só de boa chama? E já vindo na cidade de vocês, família? Bruno Henrique tacou a dedada no like. Bora, Bruno Henrique. Aí o Tom Sifadinho compartilhou daquele jeito. Ah, não. Você vai cozar bem na hora que nós vamos passar, hein, filho da mulher. Marcos Silva tacou a dedada no like. Jurandinho Garcia compartilhou daquele jeito. E aí, Jurandinho Garcia. Olha o Yus aí, ó. Quero café. Quero café. Quero café. Marcos Silva compartilhou daquele jeito. Valeu, Marcos Silva. Valeu, Marcos Silva. E aí, Carlos. Só de boa, Carlos Antônio. E aí, Berilo, Berilo. Boa noite, Helena. Salve. Janaína Matias tacou a dedada no like. E aí, Janaína Matias. Salve. Só de boa, Janaína. Será que não existe mais, Amozão? Será que não existe mais, família? Simbora, Edmilson Santos. Carlos Júnior tacou a dedada no like. Valeu, Papai Carlos Júnior. Chama. Darley Schuster tacou a dedada no like. Valeu, Darley. Darley Schuster. Darley Schuster compartilhou daquele jeito. Só bora, né, Darleyzão. Eu acho que deve ter, né, mano? Se pá, deve ter em algum lugar ainda, orelhão, mano. Deve ser que sumiu todos os orelhão, não, né, família? Eduardo, boa noite. E aí, João Augusto. Salve, Lucas. José Armando Silva Vieira tacou a dedada no like. E aí, José Armando. Só de boa? Iberilo. Gabriel Melo tacou a dedada no like. Salve, Gabriel Melo. Helena Barbosa da Silva tacou a dedada no like. Valeu, Helena Barbosa da Silva. Só de boa, Helena. Rogério de Carvalho tacou a dedada no like. E Rogério de Carvalho. Daniel Lima Marques tacou a dedada no like. Daniel Lima. Chama. Fala aí, desses vazios, meu irmão. Edilza Souza tacou a dedada no like. Tá salvado e abençoado, hein, João, que é o nóis. Valeu, Edilza Souza. Fábio Guidolin tacou a dedada no like. E Fábio Guidolin chama. Tá, Fábio Guidolin. Lucas Soares tacou a dedada no like. Hum, Lucas Soares. Chama, meu patrono. Rogério de Carvalho seguiu a página. Vini Predileto Paixão tacou a dedada no like. Predileto Paixão. Simval Rodrigues Silva tacou a dedada no like. E aí, Simval, suave. Antônio Campos tacou a dedada no like. Antônio Campos. Lucas Martins tacou a dedada no like. Lucas Martins, suave. Tá, Lucas. Josiel Silveira tacou a dedada no like. Vamos embora, né, Josiel? Josiel Miguel tacou a dedada no like. E aí, Josiel Miguel. Sou de boa, Josiel? Miel Silva tacou a dedada no like. Bora, Miel Silva. Daniel Lopes de Souza compartilhou daquele jeito. Opa, Paixão. Mano, Tocicola é braba, mano. Tocicola é cabulosa demais, velho. Veja aí, só de boa, mano. Tocicola é braba. Tocicola é braba. Tocicola é braba. Valeu, Tocicola é braba. Valeu, Tocicola. Obrigado aí, meu irmãozinho. Tamo junto. Deixa eu tirar aqui do 10, mano. E aí, MT. Só de boa. Como é que você tá, meu irmão? Suave. Evenilson Matos Tacou a dedada no like Valeu, Evenilson Só de boa, Evenilson Fábio Santos Tacou a dedada no like E aí, Marley Boys Só de boa Epa Epa Bartolomeu Bartolomeu O selo não sabe nem eu Bartolomeu é o nome do Bart Do Simpson Tá vindo? O nome do Bart Verdadeiro é Bartolomeu E aí, Gustavo Henrique Salve E aí, Ronaldão Suave, meu mano Chama E aí, mozão Já tava assistindo hoje E Ana Feula Aconteceu um acidente Lá na frente Não vai dar pra gente ver, mano E Natal, salve Mas eu vou tentar dar uma olhada Família, calma aí Isael do Santos Nascimento Tacou a dedada no like E aí, Isael E aí, Lucas Salve É Lucas Gamer Você tem que clicar lá, Lucas Tem que clicar lá, mano E no link tree Tá ligado, Lucas? Lá dentro tem, mano Link da build Olha aí Ela tá fazendo lá Vai lá Calma, meu irmão Cadê o caminhão? O cavalo Cavalinho Ah, ficou só o reboco Eu acho, ó E aí, Dissimar Salve Marli Borges Tacou a dedada no like E aí, Marli Borges Só de boa? Cê tá, Marli E aí, Dayane? Boa noite Valeu, Gustaveira E aí, Matheusão Suave Ô, Simval Esse aqui é o Eldorado Pro Simval O mapa é o Eldorado Pro, irmão A gente tem que fazer um atalho ali, mano Por causa do acidente Opa, João Gabriel Você é bem-vindo à família Família, cada novo seguidor é Opa Rosângela Benco Tacou a dedada no like Valeu, Rosângela Salve Valeu, Mariluce Valeu, Mariluce E aí, Mariluce E aí, Mariluce E aí, Mariluce E aí, Mariluce Salve, Dayane Martins Obrigado, RNT RNT Chama Tiago Tiago Opa Paulo Simango Tacou a dedada no like Epa Valeu, Jacó Salve Seja bem-vindo à família E aí, Júnior Valeu, Gilmar Gomes Mariluce 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 Mariluce, eu vou passar tão rápido aqui, mano Vai Teu placa Vai mandar E aí, Mariluce E aí, Mariluce É o Marlon Obrigado, Mariluce Bem-vindo à família Irmão Camila Ferreira Marcos Antônio Brabo Meu Cranel Tacou a dedada no like E aí, meu Cranel E aí, MIG Salve Valeu, Carlos Oliveira Só de boa, Carlão Fala com nós Antônio 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 Carlos Rodrigues Tacou a dedada no like Boa, não Marcos Antônio Marcos Antônio Esse mapa aqui é o Dourado Pro, mano Ele é um mapa baseado Nas regiões de São Paulo Não tem Goiás, mano Chama E aí, Guga Salve Seja bem-vindo à família, Guga Epa E aí, Juliette Salve, Juliette Luiz Gustavo Lima Tacou a dedada no like E aí, Luiz Gustavo Lima E buga Salve Cátia Galvão Dias Tacou a dedada no like Cadê o Cátia Cátia Galvão Dias Só de boa, Cátia André Luiz Cam Vemgão Seja bem-vindo à família, Vemgão É nóis Júnior Silva Tacou a dedada no like Valeu, Júnior Silva Verdade, né Dedo na tela, família Ajuda nós a chegar na meta dos 50k de like Eu me ajude, hein Salve, Karen Lopes Só de boa, Karen É que você tá aí Effect Duda Salve Mamarque Medeiros Tacou a dedada no like Tá com a Mirante da Serra E Rondônia É nóis, né, Mark Valeu, Dulce Felipe, Felipe Valeu, John Kennedy Valeu, John Kennedy Tem sim, Gilmar Gilmar, faz assim, mano Vai lá no nosso perfil, tá ligado Tem o nosso perfil Nosso perfil tem um link lá, mano É o Linktree Tem todas as redes sociais, rapaz Beleza, Gilmar Valeu, Neissan Se você me vira família E John Kennedy E achou o Maranhão, é nóis E aí, Cleber Salve E aí, Sadro Seja bem-vindo à família, irmão Oi, Gilmar Gomesão E Adão Mendes Chamar Adão Mendes Chamar Como é que você tá, meu papai? Olha, o chão me dorme Apareceu Eu tava dormindo Tava dormindo e chamando E aí, Danúbio Salve, salve Eduardo Tranquilo Hoje nós tá com o caminhãozão Da RodoJunior aí, família Porvão da RodoJunior Valeu, Raider Micael Carlos Júnior Tacou a dedada no lado E aí, Carlos Júnior E aí, Mirelle Salve E aí, Débora Seja bem-vindo à família E aí, Mirelle Obrigado pelo like Ricardo Westin Tacou a dedada no like Onde que você tá, Mirelle? Valeu, Ricardo Westin Quem tá no câmbio aí Chama E aí, oi JVzinho Só de boa, meu mano Como é que você tá, mano? Deus abençoe sua vida, irmão Eu sei que você tá no câmbio Eu sei que você deve ser criança JVzinho Eu acho, mano E aí, Pedro Só de boa? Elano Vitório Tacou a dedada no like Então eu não vou ler mais seu comentário Beleza, mano? Só deixa passar Você vai falar E vai ser só ignorado Ou se você mudar o seu jeito E começar a conversar com nós E aí, Maxwell Salve E aí, Kleber E aí, Karen Só de boa? E aí, Aldo Só de boa, Maxwell? Valeu, Cleison Tavares Olha o Danube Já sim, Danube A fazia comboio todos os dias de manhã, mano E aí, Kennedy Heitor Só de boa? Ronilson ZL Tacou a dedada no like E aí, Ronilson ZL Só de boa, Ronilson É uma adição Pedro Chopin Valeu, John Quine Seja bem-vindo à família E aí, Diego Ramos Só de boa? Como é que você tá, Diego? Cleber Márcio Moura Tacou a dedada no like Você tá, Cleber E aí, Márcio Moura Suave Vai, 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 Márcio Quebra, ou quebra Calma Calma Uhul O louco, meu patrão Nossa, o Celtinha, mano Quase, meu patrão Aí é qualificar demais, hein Tá baralho demais Tá baralho demais Mano É Faz tempo que a gente não faz um quebra de asa assim, hein Cê tá doido E aí, Vugo Só de boa? Tem que ter impressão, hein Cleber Um cê tá doido Tcham Cleiton Júnior Pereira Tacou a dedada no like Não convitei nada com esse Tcham Ah, não Deu mesmo Ela fez pouco quebra de asa ali Brabão, mano Naquele Mourinho Naquele Spick Naquele Spick Tá botando a pressão, né Gustavo Silva Tacou a dedada no like 65 caiu Pra não chegar no destino E aí, Berilo Tranquilo? Adolfo Luiz Tacou a dedada no like Valeu, Adolfo Adolfo Luiz Esse é o brabo Ih, chadão mesmo Todo mundo dormindo, mano Acredita? A Grace sumiu, né Pedrão Chama O Joshua Não sei Mais tarde ele deve aparecer por aí Tá todo mundo dormindo Valeu, Farley Obrigado, irmão Farley Deus te abençoe, irmão Tamo junto Iracy Francisca de Mori Seguiu a página Iracy Edi igual Suave É, mas Será que até hoje? Iracy Francisca de Mori Tacou a dedada no like Mas ela consegue Deixar o like Que eu sei Chamei Iracy Tô de boa Nunca mais nem falou o nome dela Não Não tem mais, não Olha o Ítalo aí, ó Cadê meu mozão? Irv, só de boa, mano Como é que você tá, meu patrão forte? Fala comigo Felipe Costa da Cunha Tacou a dedada no like E aí, Felipe Costa Luan Gonçalves Tacou a dedada no like E aí, família Como é que foi o sabadão De vocês aí, mano Sabadão abençoado Naldo Soares Mendes Tacou a dedada no like Tamo aí, né, Ribeiro? Tamo aí, mano Tamo aí tentando, né, papai? Tando subir aí Devagarinho, devagarinho Isso, mãe Deus vai abençoar Uma hora vai chegar de novo Só bora Silva Silva Tacou a dedada no like Valeu, Silva Silva É isso aí, Pedrão Ixi, meu mozão Acho que ela já dormiu Deve estar assistindo Um filme com minha filha Não tem como ela mexer no celular Fábio Nelson Porque minha televisão Minha televisão Minha televisão não é daquelas que tem internet, tá ligado? Então eu comprei um cabo Aí você encaixa o celular no cabo, tá ligado? Aí passa a imagem do celular pra televisão Aí você passa pelo celular O celular você assiste, né? E aí, Fabio Nelson Só de boa? Como é que você tá, meu irmão? Fábio Nelson Vai achar me dó Ô, Márcio Bora, Márcio O Fábio Nelson Compartilhou daquele E é da GBA One GBA One Felipe Araújo Alves Tacou a dedada no like Nossa, meu irmão Melhoras aí, meu irmãozinho Melhoras, Deus abençoe aí O mais rápido possível Você esteja melhor, papai Beleza? Valeu, Givão Salve Edir Ferreira Tacou a dedada no like Valeu, Edir Ferreira E Eri Ó o Felipão E Marcos Montrezor Só de boa, marca um Marcos Montrezor Tacou a dedada no like E Marcos Montrezor Simbora, Marcos Calma Marcos Montrezor Como é que você está, Marcão? Marcão sumiu, mano Nesses tempos atrás, ó Charma 10 milhões de anos atrás O Marcão passou aí Eri, salve É, Eri Pô, abre essa aqui Que é, Eri Deixa eu te explicar Nosso câmbio, tá ligado, mano? Nosso câmbio está com defeito, irmãozinho Aí Tem todas as marchas, tá ligado, mano? Está sem a Primeira Três marchas, né? Não está funcionando a segunda Não está funcionando a quinta A gente está jogando com a primeira A primeira A primeira é a segunda A segunda A segunda já não está funcionando, né? A terceira A sexta e a sétima Aí, tipo, nós já pula de uma velocidade para a outra, tá ligado, mano? Você vê de vez em quando o caminhão está muito devagarinho Está muito, muito rápido Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Beijo do César, suave Beto Betinho Tapou a dedada no like Eu, Beto Betinho A gente está sem Sem gold, né, mano? Como gold money Para a gente pegar outro Mano, viu, mano? Deus me vai abençoar Aí Vai dar tudo certo Se embora Valeu, Janet Valeu, Júlio Valeu, Beto Paulo, chama Cobraram Vai dar sétima Ela já pula para a décima primeira marcha, mano Sétima Oitava Nona Décima 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 Pula três marchas, mano Fabio Nelson Ainda estou, meu irmão Estou se colo, mano E Falcão, salve Você é de boa, meu irmão Do Alisson Pereira Compartilhou daquele jeito Do Alisson Pereira E Luiz Salve Você está Rômulo Almeida Tacou a dedada no like Valeu, Rômulo Almeida Essa está bonita, né Luizão E aí, Brian E aí, Jonathan Lima E aí, Jonathan Lima E o RVzão Estava aí, agora sumiu Fé em Deus, mano Fé em Deus Quer tirar esse negócio de tosicolo Para conseguir fazer mais horas de live Tá ligado E quando a pessoa está com tosicolo Você não consegue fazer muitas horas de live, não Começa a doer, mano Ô, Marcão Obrigado, mano Obrigado, Marcos Obrigado, Marcos O tesouro Deus te abençoe, mano E aí, garagem Tranquilo? O Carlos chama É isso aí, Luizão Dito seu aniversário Se aparece aí Você vai ganhar um parabéns nosso aí, meu irmão Valeu, Marcos O tesouro Deus te abençoe Te dê tempo, meu irmão De coração, hein Tamo junto Não é um chamidorme Mas é da família Vamos que vamos Matheus Reis Tacou a dedada no like E aí, Matheus Reis Suave? Vai lá, Luizão Vai com Deus Tamo junto Vai lá Boa noite, hein Boa noite, Pedro Chofé Tamo junto Bora Adão Mendes de Sousa Enviou Fertistars Obrigado Chama Obrigado, Adão Mendes Obrigado pelas 30, mano Eu te abençoe Tirei tribo também, meu paizinho Pra deste coração, meu irmão Chama Esse é um chamidorme também Mas é da família que liguei Esse Adão Mendes é um chamidorme Caramba E aí, Marcos Aconteceu, mano Você sumiu Vinicius Camilo Costa Tacou a dedada no like E aí, Vinicius Vinicius Camilo Costa Seguiu a página E aí, Henrique Gameplay Chama Rikki Gameplay Valeu, Rikki Adão Mendes de Sousa Enviou 50 stars Obrigado Tamo junto Obrigado, Adão Mendes Obrigado Deus te abençoe, mano Até nois O William Marcelo Tacou a dedada no like Opa Obrigado, Babadão Mendes Tchau Mais 50 Dona, meu irmão Tava no trecho Chama 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 E aí, Sousa Silva Suave Dá as coisas aí, Henrique Tomando É que foi o Sabadão E aí, Diego Felipe Suave Telma Mendes de Sousa Silva Telma Moutinho Tacou a dedada no like Eu tenho a mão Eu tenho a mão E aí, Eurotruc E não, Eurotruc E não, Eurotruc Eu não vou ser o Eurotruc Obrigado, mano Fala Eu vou ser correr atrás Tá ligado Seu sonho Tá ligado, mano Sempre vai ter pessoas Que vai ajudar, mano Coração, entendeu? Obrigado, Adão Mendes. Obrigado, Presidente. Adão Mendes, não me enviou. Hoje eu estou estando. Tem trip, beleza, meu irmão? Nada de difícil pra Deus, tá ligado? Opa, C será, hein? Põe isso na sua cabeça. Pensamento assim? Você não vai pra frente, não. Agora só bota na sua cabeça. Pra frente, tá ligado, mano? No objetivo, não no agora. O objetivo daqui pra frente. Vai lá, Gilmar. Vai com Deus. Reserva Silva tapou a dedada no live. Reserva Silva, salve. Reserva Silva seguiu a página. O hábito SW tacou a dedada no live. Cláudio Nathanael compartilhou daquele jeito. Valeu Raimundo, obrigado pelo compartilhamento irmão. Valeu Raimundo, obrigado pelo compartilhamento. Jackson Pacheco tacou a dedada no like. O Caio César, obrigado pelo like Caio. Lucas Rodrigues tacou a dedada no like. Gabriel Miller tacou a dedada no like. Gabriel Miller... Obrigado H.I. Obrigado H.I. Souza. Obrigado irmão. Souza Silva compartilhou daquele jeito. Luiz Pereira tacou a dedada no like. Natan Alves tacou a dedada no like. João Paulo tacou a dedada no like. Francisca Muniz tacou a dedada no like. E aí Odson, tranquilo? Michel Santana tacou a dedada no like. E aí Michel Santana, suave? Joalisson Ramalho tacou a dedada no like. Joalisson Ramalho tacou a dedada no like. Sim, bora Papai Fabio Neus. Slicer TDSM tacou a dedada no like. Poxa, fone de bicicleta ali passando. E aí o tal do Biel, salve. Ariela Lopes, salve. Henrique Rodrigues Souza tacou a dedada no like. É ruim demais mano, e é ruim. Parece que tá doendo é tudo. Não é só o pescoço, mas não. Parece que começa a doer o corpo inteiro e chama. Diaz tacou a dedada no like. É bom, é bom, mano Top demais, meu irmão Se você jogar um dia Você não vai se arrepender, mano Garanto Deixa a folha em boa noite Não, não, Robert Você não pode jogar em primeira pessoa, não, mano Eu gosto de jogar na câmera de fora Que vocês têm mais visão Do que está acontecendo no jogo, tá ligado, mano? Mano, eu acho que eu vou entrar de ré, velho Eita Vai ser muito pequeno, velho Reserva, Silvio, salve Tá de ré Agorinha eu coloco em primeira pessoa Pra você dar uma olhada, beleza? Rizanquim seguiu a página Carlos Carlos Gabriel Ferreira tacou a dedada no lado Valeu, Carlos Carlos Só porque você pediu, meu patrão Tu é bravo Robert Parece que você não quer ser modelo Esse hobbit, mano A câmera não ajuda Salve pra Ronduna e reserva é nóis E aí, Josh É seu chamidão Olha ele aí, ó Olha o Adão Mendes Olha o Josh aí, ó Olha o chamidão do Brasil Você falou, cadê o chamidão? Olha ele aí Já chegou E aí, André Lima Chama Querendo ser modelo Jair Souza Atacou a dedada no like E aí, Jair Souza E Alves Aí, ó Todo bonitão aí, mano Todo bonitão Parecendo aqueles galãs de novela Jogando Dominou Tá jogando dominou, Joshua? Mano, eu sabia que ia dar barbeirada aqui, mano Beto Saquarema, Carlos Beto, tá boa De nada no like Ô Beto Saquarema aí, mano Eu sabia que ia dar barbeirada aqui, mano Queria, véi Pera aí, mas eu vou consertar agora Agora Em dominou faz tempo que eu não jogo dominou, mano Carlos Garcia tacou a dedada no like Valeu, Carlos Garcia Claudio Armasso tacou a dedada no like Eita Aí tá Aí tá daquele modelão, hein De acha, curtindo aí um Tô de rolê na quebrada Lega de notícia ruim Tá de boa, não leva nada Falei, com a vida é boa E agora? É um opa lá, dois vermelhos E um azul Bora de oxa Ganhou nada, Adão Ben Cê tá mentindo Só fez, você vai perder Famíliazinha A cada novo seguidor Epa Vamos ver a próxima entrega, mano Presidente prudente Dá pra xalom, mano Felipe Luiz tacou a dedada no like Menacatua São Sebastião Vamos Ei, Felipe Luiz, salve São Sebastião é o destino agora, hein Família São Sebastião é o destino Capou a dedada no like Vai mundo Ganhou nada, papai O Adão Mendes Ganhou nada, pai Isso aí tá um chame-dome Isso aí só perdeu, mano Aí ele vai falar Aí ele vai falar agora Ah, ganhei sim Só ganhei mesmo Ganhou nada Isso aí Perdeu do começo ao fim, mano Perdeu até o rumo de casa Até agora ele tá pensando Como é que vai voltar Rafael Trieto Martins Tacou a dedada no like E aí, Rafael Trieto Só de boa? Onde que você tá, Rafaelzeira? Bora Raimundo Bora, Robert E aí, Josh Você ganhou algum ou não ganhou? Fala pra eu O meu primeiro peço aí Família O meu primeiro peço aí Ó como é que eu tô dirigindo, família Pra vocês verem que não é mentira Ó, pra vocês verem Ó, ó Aqui, ó Vou pegar pé Não sei se dá pra vocês verem Mas bem ali no meio, ó Tá sete, né? Ó, pra vocês verem, ó Primeira Nós jogamos a primeira Aí nós tentamos aqui, ó Tá ligado? Ainda vai Tirar de pra quinta Sétima Décima primeira Aí a gente desce pra cá Tá ligado? Que é a sexta marcha A ré parou, né? Agora ela é a ré Calma Valeu, Maílson Salve Bora, Maílson Valeu, Paula Como é que você tá, Paula? Só de boa? Maílson, obrigado pelo compartilhamento, irmão Deus te abençoe E Maílson Silva Repartilhou daquele jeito E Maílson Silva Só bora Valeu, Denis Marques Valeu, Denis Marques Denis Marques tacou a dedada no like Adeus Adeus E aí, Lincoln Só de boa? Maílson Maílson Silva Seguiu a página Valeu, Maílson Tamo junto Ô, Lincoln Isso aqui é o Euro Truck Simulator 2 Lincoln Cândido Tacou a dedada no like Roberto Lourenco Tacou a dedada no like Quem não, Lincoln? Tapa a Beatriz aí, papai Mariana Ivo Santos Tacou a dedada no like Valeu, Igor Santos Eduardo Ribeiro da Silva Junior Tacou a dedada no like Eduardo, só de boa, meu mano Gabriel Pires Gabriel Pires tacou a dedada no like 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 É nóis. Mariana Barcala tacou a dedada no like. E aí, Mariana, salve. Muito obrigado aí, mano. Eu te abençoo aí. Ico Rodrigues Horas Moras tacou a dedada no like. Muito bom o bolo, né, seu chamidome? Simbora. Valeu, Ania Gama. Salve. Ferenciado, né, babai de Oxama? Valeu, Chiquinho. Aquele lugar que era reduzida. Família, vocês já acreditam que aconteceu isso, mano? Ó, o que acontece? Eu não atualizo o jogo, eu boto um mod e aí eu boto o dinheiro, tá ligado? No jogo. Aí eu vou jogando e comprando os caminhões, né? Pra gente trazer os caminhões em todas as lives, né? Ângela Maria tacou a dedada no like. O dinheiro acabou, velho. Milhões e milhões que eu tinha no jogo, mano. Milhões e milhões. Hoje eu fui abrir o jogo aqui pra comprar o Volvo. Eu não tinha dinheiro pra comprar o Volvo, mano. Entendido, meu amigo. A A última maia compartilhou daquele jeito. Salve Ângela Maria, salve! Eduardo Loeiras tacou a dedada no live. Eduardo Loeiras... E o Eliton Vigarini, como é que você está, meu irmãozão? Boa noite, João Paulo. Valeu, Ivan. Obrigado. O Eliton Vigarini tacou a dedada no like. Esse o Eliton Vigarini, isso é um chame, então. Bora, papai Eliton Vigarini. Como é que você está, meu irmãozão? Suave? Ô, Diocha, tem que ouvir um N de Naldinho. Tá ligado, Diocha? Bota aí, N de Naldinho, quinto vigia, chama. Ah, eu estou bem, o Eliton Vigarini, graças a Deus. Bruno Otte tacou a dedada no like. E aí, o Bruno Otte. É, aí também, o Eliton Vigarini. E aí, João Victor... Henrique, chama. É o barulho em merenda, quando passa a marcha, a caixa de marcha. Manuel, João Vitor, Paulo Devir, Bruno, David, Lincoln. E aí, papai Isaac, só de boa. O que aconteceu, Isaac? Fala pra eu, irmão. Ah, você ficou criando o perfil? É por isso que eu sempre tenho dois perfis, tá ligado? Tá ligado, Isaac? Eita, família! Eu sempre crio dois perfis, tá ligado? Eu tenho dois perfis no meu dourado. Tenho dois perfis. Por causa de assim, um não é problema, tá ligado? Não quiser abrir ou crachar. Já tem outro, tá ligado, mano? Pra salvar na live, né, mano? Pra ficar parado. Já faz isso, papai Isaac. Tá ligado? Cria outro. Já deixa configuradinho lá, do zero, sem nenhum mod, tá ligado? E aí, Fábio Queiroz, salve. Já cria outro. Aí deixa do zero, sem nenhum mod, tá ligado? Só um arco, Isaac. Aí na hora que acontecer alguma coisa dessa, você só abre o outro, mano. Bota o mod, você tá jogando, abre o outro, compra o caminhão. E a bota vai roxar. Chama aqui a de Jeff. Valeu Lilinha Gomes. Fábio Queiroz. Valeu Ronald Silva. Eu tenho dois perfis no Eldorado. Tenho dois perfis no RBR. Tenho dois perfis naquele mapa lá. De rotas perigosas, chama. Valeu Anacarol. Valeu Anacarol. Vão Isaac, fala com nós. E aí, Cândido Luiz, é só de boa. Boa noite. Oi, Ivan. Só de boa, irmão. Vamos ver pijama. Aí sim, papai, Isaac. Chama. Faz isso aí, Isaac. Obrigado, Cândido Luiz. Obrigado pelos três. Faz isso aí, Isaac. O que eu tô falando pra você, mano? Pra você não passar nenhum aperto, tá ligado? Esses jogos é tudo assim, Isaac. Às vezes acontece isso aí mesmo, mano. A pessoa fica assim, mano. Esses dias pra trás, aconteceu isso comigo no... Marcos Matos tacou a dedada no live. Qual que foi, Marcos? É... Ah, não. Esse dia pra trás ficou crashando. O dia ficou crashando por causa do trânsito que tava no 10, tá ligado? Eu não sei, não. Eu vou apair, Ivan. Vai estar aqui há uma hora só fazendo live, Ivan, agora. Agora que bateu uma hora, né? Uma hora e quatorze minutos. E aí, Alisson Souza, só de boa? E aí, Luiz André? O dia ficou crashando o papai Isaac. Eu andava crashava, eu andava crashava, tá ligado? Só que aí eu descobri qual era o problema, né? Era o trânsito que tava muito alto. Eu tava jogando no trânsito 10, né, mano? E de carro mesmo, lotado de carro. Mas é isso aí, Isaac. Vai lá, meu irmãozinho. Boa noite aí. Salve com Deus. Deixa eu abençoar o Isaac também. Mano, esse negócio do seu colo é a pior coisa que tem, família. Cê tá doido. J-Max Vinícius, Zé Fernandes, é o brabo. E Alisson Souza, chama. Bora. Ei, Juninho, salve. Rafael Moraes tacou a dedada no like. É, Juninho, chama. Seja bem-vindo, mano. Tá aqui, tá lá também, chama. E Davi Oliveira. Jajaira Estefani tacou a dedada no like. Cadê, Jajaira? Juninho, seja bem-vindo à família, irmãozão. Tome junto. Carlos Eduardo tacou a dedada no like. Carlos Eduardo é o brabo. Davi Oliveira tacou a dedada no like. E aí, Davizão, suave? Daniel Fernandes de Souza tacou a dedada no like. Tá bonito, Juninho? Cauane Alves tacou a dedada no like. É ruim, mano. É ruim. Mano, Tocicola é uma das piores coisas que tem, velho. Chama. Fabiola Nunes tacou a dedada no like. São 168 km, família. De puro peso aqui. Agora vai puxando, hein. E aí, Castro? Não, Castro. Só o do jogo mesmo, irmão. Do próprio mapa. Que é o do próprio mapa que tá no Eldorado. Roberto Leal tacou a dedada no like. É, dormiu. Deve ter dormido. Bruna Sanabria tacou a dedada no like. Pelo OBS, Otávio. Valeu, Davison. Seja bem-vindo à família. É ruim, é ruim, é boa, Eric. Feiti já com o Toscolo. Paulo Henrique de Trish seguiu a página. E aí, Paulo? Você é meu filho da família? Sim, Paulo. Vai lá, Edivan. Dá um com Deus aí, mano. É nóis. Chama. Você tá no nosso Discord, Alderinha? Você tá no nosso Discord lá, mano? O William Vargas seguiu a página. O William Vargas seguiu a página. O William Vargas tacou a dedada no like. Valeu, William Vargas. Só de boa, irmão. Então, manda mensagem lá, que se eu tiver tempo aqui, eu copio o que eu tenho aqui e mando pra você. Beleza, Valderinho? Bora. Eu, William Vargas. Seja bem-vindo à família, irmão. Tamo o Elbrano também. Júlio Weber. Laysandra, salve. Que boa hora, família. Tamo que vamo. Bruno, obrigado, mano. Tudo sim. Falei, sábio, não. Júlio Weber. É... Manda mensagem, beleza, Júlio Weber. E aí, Tinha aí, só de boa? Júlio Weber, entra na nossa bio, Júlio. Tem lá... O que que fala? Tem o nosso link e tree. Link e tree lá na bio, beleza? Clica no link e tree. Lá tem todas as nossas redes sociais. Partilhou daquele jeito. Calma. Vou mandar mensagem lá, que eu te mando. Chamo. E aí, Valdelinho Nutri. Tá mostrando nem o rumbo aqui, velho. De fruto, tá ligado? Doisão. É o Eurotrux Simulator 2. Chamo. Tá aqui, Adão, mesmo. Tá aqui, mano. Laiane Soares tacou a dedada no ar. Ei, Laiane Soares, salve. Quem quiser entrar no nosso Discord, é só mandar mensagem assim, escrito Discord, beleza? Discord, que vai chegar o convite. Terminar a live, eu mando. Mandar no azul, já chega automático. Gabriela Fernandes tacou a dedada no ar. E aí, Gabriela Fernandes, salve de boa? Onde você tá, Gabriela? Fique Garneply mandou cinco reais. Obrigado. Obrigado, Rick Gameplay. Deus te abençoe, meu mano, de coração. Vale. Pois é, Julião, porque você tem que mandar. Cada e quando eu terminar a live, eu vou lá e te respondo, chama. Rick Gameplay. Ô, Luizão, é isso aí mesmo, mano. Eu esqueci. Eu tinha botado o nome, né, velho? Religência, né, velho? É, mas com certeza o red é o energético é mais caro, né, mano? Israel Cruz tacou a dedada no like. Então, Julião, se não tá dando pra você mandar pra gente, você vai lá no Linktree, tá ligado? Tá no nosso Bill. Nossa Bill tem um link. Vai lá no nosso link da Bill. Clique no link da Bill. Vai aparecer pra você. Nossas redes sociais. Clicando em qualquer rede social lá. No azul. Tá no verde. Não, no azul. No Insta. Tem um Insta também lá. Aparece, Julio. Só você clicar lá, mano. Você clica aqui no meu perfil aqui, ó. Tá vendo meu perfil? Ele chama. Aí você vai lá entrar no meu perfil. Lá no meu perfil tem um link assim, ó. Redes sociais em doações. Contando pra baixo. E aí, Matheus. Boa noite. Valeu, Chayane Pacheco. Então, deve ser porque você não tá conseguindo entrar, né, mano? Pelo meu perfil, né? Aí faz assim. Só clicar aqui na fotinha. Bora que fora. Felipe Silva tacou a dedada no like. Valeu, Felipe Silva. Só de boa. Imagina só. Que o... Que o café já tá assim. Imagina só o... O negócio. Bom. Boca, velho. E aí, Chayane. Chayane Pacheco Ferreira Pacheco seguiu a página. Bem-vindo à família, Chayane. Não, não, Júlio Web. Lá no azul. Lá no azul que você vai ver. O energético é um copinho, mano. Um copinho é... Dá pra você comprar um café que você vai fazer um mês, mano. Só pra você saber, Fabio Nel. Você tá vendo que aí tá caro? Tá caro energético, mano. Imagina. Dá pra comprar um... Você compra um Red Bull. Tá? Compa o café aqui, mano. Quando eu compro café, dá pra fazer duas semanas, mano. Tá ligado? Aí, no caso, duas semanas, mano. Ah, doido. Dá pra você comprar um café quase um mês. Nenhuma latinha de Red Bull. Tá, mano. Pedrinho aí, ó. Pedrinho aí, ó. E aqui, peguei um revólver. Fernando... Do Fernando Gameplay? Não, do Fernando... Fernando Game? Fernando Game, isso. Felipe Vieira tacou a dedada no like. Vou falar com ele. Fernandão. A metrana. Fernando Game, né? Vou falar com ele pra ver se ele não tem alguma parceria comigo. Vou falar dos... Dos bods dele. Chama. Talvez você vai querer, né? Chama, chama. Mário Santos tacou a dedada no like. Valeu, Mário Santos. E Chiruzio. Ele querer, né? E aí, Emily? Só de boa? Lembro sim. Pior que não, papai. Aqui sabe quando é que tá? Não. É perto do que era antes, né, Adão? Tá caro, mano. Mas... É porque eu compro do pequeno, né, mano? Comro do pequeno, né? Então, do pequeno pra mim aqui, mano. Tá indo, acho que é... Easy. Tá caro? Agora, daquele grandão, do pacote grandão... Eu não sei. Aqui, aqui, só vende, assim, tipo de... Grandão aqui é, tipo, 500 gramas. Tá ligado? Pacote grandão, 500 gramas. É 250 gramas, alguma coisa assim, mano. Bem pouquinho. Não sei quantos gramas é. É, Rick, eu... Não sei de nada, Rick. José Marcos tá bom. Não sei mais, mano. Tô fazendo aí, mano. Tô só fazendo, tentando bater as metas, tá ligado? Tá difícil, mano. Deus vai abençoar e... Dora que bora. E aí, cheezinho, só de boa? Jornal da Oliveira atacou a dedada no like. Valeu o caso da Oliveira. Não, é pior que aconteceu isso agora, né, Vavai? Não tinha acontecido, né, mano? Pouco, velho. Acontece isso, mano. Menos presentes, tá ligado? Menos doação. Tá, nem complica. Eu já tava contando com aqui, tá ligado? Também pra ajudar. Mas Deus sabe de tudo que vai dar certo. Emily. Goiás. Eu sei, Emily. Vocês moram onde? Fala pra nós. Isael Felipe tacou a dedada no like. É, Isael Felipe. Que gost... Que cheirinho de pipoca! Tá passando a Catarina, hein, Emily? É nóis. Beatriz Duarte tacou a dedada no like. Riquizão, só pra Rondônia. Gente, desita, salvada e abençoada, é nóis. Beatriz Duarte salve. Vai mesmo assim, Adão. Vamos supor. Você precisa disso ou você tem que comprar um energético. Vamos supor que você falou que o café aí tá 30, né, Adão Mendes? O café tá 30, né? Mesmo assim, mano. Mesmo assim ainda compensa o café, mano. Tá maluco? Quanto que tá 2 energéticas? 3 energéticas aí, mano. É, mano? Então como é que é o seu nome? Deixa eu ver. Aqui, na minha tela, aqui, ó. Parece pra mim aqui, ó. No chat, pra mim. Nem eu, compradão mesmo. Não, Mendes. Faz tanto tempo que eu não compro energético, eu nem sei, mano. E aí, Tiagão? Tiago passa com certeza. Seja bem-vindo à família. Tiago é nóis. Carlos Oliveira compartilhou daquele jeito. Ô, Carlos, só de boa? Pois é. 3 energéticas e já foi o café quase do mês. Vai. Tu é meu primo. Tu sabe, aí, Chitzin. Vai. Sim, boa hora, tuzinha. Ah, Maria. Cheirinho. Cheirinho de pipoca. Oi. Vem. Chegou. Chegou. Copina pro Raão. E aí, Michel, tranquilo? E aí, Arthur, só de boa? Ah, não. Joga só pra PC, hein, Mendes. É 1920x1080. Tá ligado, Riquempre. Aí você inverte. É 1920x1080. Você inverte. 1080x1020, tá ligado? Aí ele vira a tela do celular. Tá, não. Esse jogo é só pra PC, Júlio. E aí, o jogo é só pra PC, Júlio. O... Como é que fala? OBS? Fique. Então, Sebastião. Então, não tem pra que você usar isso. Mas ele não deixa mexer no programa, tá ligado? Então, não tem pra que você usar isso. Aí é bom, né, Adão, Mendes? É bom. O ruim é só as casquinhas que ficam dentro do dente. Toma com Deus, hein, menino? Epa! Aqui, ó. Aqui, Jocha. Aqui, Jocha. Se você chorar, eles levam o gás. Você fica sem gás. Obrigada, Pietro. E aí, Jocha. Ela vai vai me perver ante. E aí, o Sebastião. PH, João. Não vi, não, PH. Apareceu nada seu e não, meu irmão. Essa parecida eu tinha de responder. Responde a todos. Erick Queiroz tacou a dedada no like. Erick Queiroz tacou a dedada no like. Ah, só pra você pegar, João, é nóis. Tá. Ah, Julão, quanto mais ele comentar em verão. Ajuda lá a alcançar mais pessoas, mais comentar, tá ligado? Ah, nada, Julão. Eu tô falando? É ele? Gabriel Gomes de Souza tacou a dedada no like. Se não saiu da minha boca, Julio, é, velho. E eu não falei. Falei, mano. Vocês podem comentar o que for, meu irmão. Tá ligado? Não me afeta em nada. Eu só não gosto de palavrão na live. Porque se não, vocês podiam comentar o que for. Se eu entrar nem, ó. Derruba, deixa eu falar. Eu não falei. Eu não falei. Derruba qualquer, qualquer live, né? Da pessoa que estiver fazendo a live, falar, né? Derruba mesmo. Se eu não falei, vocês podem falar o que vocês quiserem no chat. Pra mim, não faz efeito. Não me afeta. Faz nada. Tem uma, Julio, é, velho. Faça na azul, faça aqui. Tem uma, é, porque na verdade, Julio, é, velho. As pessoas gostam de... Dar live sem palavrão, tá ligado? É igual aqui. Eu não gosto de palavrão, tá ligado? Pois é, Erivaldo. Tem potencial não, Erivaldo. Porque quando eu trago, não tem ninguém, tá ligado, Erivaldo. Por isso que eu não trago, mano. Eu fiquei trazendo meses, mano. Que é, é, jogo zerando, tá ligado? Dois meses por aí, mano. Certo. Inclusive. Descone. Cadê? Colar. Colar. Valeu, João Aragão. Bora. Valeu, IMT. É muito, é nóis. Queria. Trazer vários, vários jogos diferenciados pra vocês, mano. Pô, se eu queria, ia ser top demais. Imagina. Não vem ninguém, ninguém cola, ninguém encosta. Não vem ninguém, ninguém cola, ninguém encosta. E aí, eu sei. Eu sei. Vamos lá. 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 Desde a coisa que você entra na live Você tem que seguir a regra da live Mas mesmo se vocês falarem qualquer coisa Tudo que vocês falarem na live Pra mim não afeta nada Só afeta o perfil de vocês Então, por favor Fica falando isso Aí o perfil de vocês vai ban Vocês não conseguem assistir a live mais Tá ligado? Só afeta a mim Se eu falar Com minha voz Minha voz saindo e eu falando É afeta, na hora Se eu falar afetou Eu falei, né? Jair Oliveira tapou a dedada no like E aí Jair, me salve É porque a gente tá aqui Boi sucanga agora mesmo Faltando aí 31 carinho Pra não entregar essa carga vinda E bora, papai Jair Ah Tá paraguaindo Tocantins aí, Leonardo 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 E aí, João, chama. Ô, Rick, todo mundo adorado, mano. Fernanda, você tá salvado e abençoado, é nóis. Pois é, Júlio Weber. Não adianta a pessoa, tá ligado? Se a pessoa... Se a pessoa tiver... Se for o que você quer pra você, tá ligado, Júlio Weber? Isso aí não vai ser nada. Agora, se você quer fazer, só pra fazer mesmo, é porque tem pessoa que é assim, mano. Entra na live das pessoas, olha a live e fala, mano, esse cara é rico, vou fazer live pra ficar rico, tá ligado? Vou fazer live pra ficar rico. Vou pensar em fazer live hoje. Tem cara que vai lá, vende carro, vende tudo, tá ligado? Compra um PC, compra mesa, cadeira, rolante, microfone, compra tudo. Faz um setup completo. A live aí dá duas, três pessoas, tá ligado? O cara pensa que, tipo assim... Mano... A live, na verdade, mano, é uma coisa de... É esforço, dedicação e sorte. Muita sorte, mano. Muita, 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 muita sorte da plataforma gostar de você, tá ligado? Mano... É... Não tem nem o que falar, mano. Fazer live mesmo, mano, e dar certo, é sorte. Muita, 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 muita sorte. Fé em Deus, tá ligado? Deus querendo aquilo pra você, tá ligado? É... Tá ligado? É difícil, mano. Fora isso. Fora isso. O seu psicológico vai lá embaixo, tá ligado? O seu psicológico... Você não tem... Você não tem mais psicológico, tá ligado? Você não sabe o que que é mais... Mano... Tá doido, velho. Antigamente eu abria live, família. Falar pra vocês, mano. Tipo assim, mano... Vale até de... Amarelo. Mano, eu abria live. Live batia duas, três mil pessoas, quatro mil pessoas dentro de cinco minutos, mano. Tá ligado? Três minutos. Do nada, frappe. Dez mil pessoas, nove mil pessoas. Acaba derrubou você lá embaixo. Aí veio a live pro truco. Você vai ao Yanis. Você tem que dar um... Mano, a Maria. Eu não... Na época... Tipo assim, eu só não fiquei num... Um negócio de depressão. A cara da minha esposa, ligado? Minha esposa, pulada aqui comigo. Falando pra mim. Tá ligado? Vai dar tudo certo. Tá... Todo dia eu sentava aqui na frente do computador. Ficava aqui horas e horas sentada. Não tinha uma live, tá ligado? Mano... Maria, mano. Caga pra... Pô longe da pessoa, mano. Baixo mesmo. A pessoa vai fazer live, tem que fazer porque gosta mesmo, mano. Gosta que é isso pra sua vida, tá ligado? Olha só. Galo que isso vai ter muito tempo. Tchau, quem gosta mesmo. Tchau, qual é? Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, faz aí, Natan Achar o programa, arrochar Tô assim, ó, as pessoas pensam que é brincadeira? Peraí Paulo, Paulo, tacou a dedada no like A excelente pode mostrar aí Seu Paulo, Paulo Aí minha pessoa pensou que é brincadeira Opa! Lucas Silva tacou a dedada no like Tem print mais cima de... Tá aqui ó Tá aqui ó É muito, mano Isso aqui é... Isso aqui nem é aqui não, tá ligado? Nessa plataforma que você tá vendo aí Azul, tá ligado? Tá ligado muito Assim, mano, é coisa de você Pegar e... Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Valeu, Felipe Alva, tamo junto. Fugue. Fiz de hoje. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.